Bora então aqui de volta no Sanderad, vamos para o primeiro boss, primeiro boss mesmo, espero que dê certo, porque vou te falar viu, tive que rodar, subir de nível, pegar mais uns poderzinhos aí, pá, cheguei a fazer uma batalha com esse bicho aqui, mas vou te falar viu, o maluco é brabo, difícil, pisou o legal do chefão também, vambora, vamos ver se vai dar né, doideira né cara, o tamanho desse maluco, vai usar a máscara do máscara e fica Zureta, Domínio, para onde que esse cara vai? Opa, tomei um cacete ali, o maluco. Cadê esse filho da puta? Porra, a parada me isolou cara. Caralho, bicho. Puta que pariu. Caralho, bicho. Ai, um foi para o saco. Um, dois foi para o saco. Puta merda. Bem no mais difícil né, vai ser o último para variar. Porra. Porra. e aí porra, ae. ae. Agora não, agora foi de boa, uuuh, hah, ha, 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 ha. E aí Robô foi. Bonito o visual do jogo, hein? Legal, um jogão, viu? Legal Legal